Teste seus conhecimentos com essas 10 questões de matemática da 5ª série. Leia o enunciado, faça uma boa interpretação, pause o vídeo, responda e confira a resolução e o gabarito. Complete a sequência utilizando entre os números a multiplicação. Sequências lógicas. Primeiramente, analise qual a relação do número com o seu próximo. Lembrando, na interpretação do enunciado, que devemos utilizar a multiplicação. Portanto, qual a relação do 2 para o 4 tendo em seu meio a multiplicação? Professor, se multiplicarmos o 2 por 2, teremos o 4. Tudo bem. Do 4 para o 12. Professor, se multiplicarmos o 4 por 3, dará 12. Sim, 4 por 3 dá 12. Não é verdade? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Já conseguiu descobrir qual é a relação? Sim, olha só, nessa sequência, a multiplicação por 2 por 3, a próxima será por 4. Vamos ver e depois confirmar lá com o último elemento, tá bom? Se multiplicarmos o próximo por 4, olha aqui, o termo desconhecido, 12 vezes 4, 48. Tudo bem? Esse, então, é o termo que procuramos. Tudo bem? Nessa mesma sequência, já que multiplicamos por 2, por 3, por 4, devemos, obrigatoriamente, multiplicar por 5 agora. 48 vezes 5 terá que dar 240. Vamos ver? 48 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Realmente, o termo desconhecido é 48. Utilizamos a multiplicação conforme pediu o enunciado, vimos qual é a diferença entre os elementos, aí ficou mais fácil, né? Multiplicação por 2, por 3, nessa sequência lógica, utilizamos por 4, depois por 5. O termo desconhecido, portanto, é o 48. A alternativa correta, a letra B de bola. A mãe de Maria tem 5 filhas, Lala, Lelé, Lili e Loló. Qual é o nome da quinta filha? Raciocínio lógico-matemático. Vamos lá? Temos, então, a mãe. Olha aqui. A mãe. Quais são as filhas? Nós temos Lala, tudo bem? Lelé, tudo bem? Lili, Loló. Qual é a quinta filha? A quinta filha é a? Não, não é a Lulu. É a Maria, não é verdade? Você prestou atenção no enunciado? Olha lá. A mãe de Maria. A mãe de Maria. Portanto, Maria é uma das filhas. Se ele deu lá, que temos a Lala, a Lelé, a Lili, a Loló. A quinta filha só pode ser a Maria. Raciocínio lógico. Alternativa correta, a letra A de abelha. A idade de meu avô é duas vezes a idade do meu pai. A soma das duas idades é 96. Qual a idade do meu pai? Equação do primeiro grau. Vamos lá? Coloque no papel tudo que está no enunciado. A idade de meu avô é duas vezes a idade de meu pai. Olha só. A idade do avô é igual a duas vezes a idade do pai. Duas vezes a idade do pai. Tudo bem? Coloquei no papel o que está no enunciado. A idade do avô é igual a duas vezes a idade do pai. A soma das duas idades é 96. A soma da idade do avô mais a idade do pai é igual a 96. Olha só. Colocando no papel o que está no enunciado. A soma da idade dos dois é 96. A soma da idade do avô mais o pai é igual a 96. Qual é a idade do meu pai? Olha só. Então, na equação do primeiro grau, aqui está. Vamos usar o modo da substituição, tá bom? Já temos que o A é igual a duas vezes o P. Concorda comigo? Então, vamos trazer essa equação de baixo aqui. Extraremos ela aqui para baixo para fazermos a substituição. A mais P. Opa, o A nós já temos. Ele vale 2P. Então, esse A aqui eu vou substituir por 2P. Não é assim? O A vale, olha aqui, A é igual a 2P. Agora, repetindo o resto. Olha só. Mais o P, tudo bem? Que é igual a 96. Pronto. E agora, 2P mais P. Olha aqui, temos duas vezes o P e temos uma vez o P. Aqui tem um umzinho. Foi assim que você aprendeu? Quando não tem nada, temos o número 1 aqui. 2 mais 1 são 3P. que é igual a 96. Só repete. Agora, vamos isolar o P, que é a idade do pai. Não é assim? O P vai ser igual a... O 96 já está do lado de lá do sinal de igual. Por lá ele fica. O 3 está multiplicando o P. Para passar para o outro lado, nós invertemos a operação. Ele está multiplicando, então agora ele passa dividindo. Tudo bem? Isso. Então, o nosso P será igual a 96 dividido por 3. Quer que eu faça a continha aqui? Vou fazer aqui do lado. 96 dividido por 3. 3 vezes quanto dá 9? 3 vezes 3. Isso. Resto 0. Agora, desce o 6. É assim? 3 vezes quanto dá 6? 3 vezes 2. 3 vezes 2? 6. Resto 0. Acabou a continha. Portanto, o nosso P equivale a 32. 96 dividido por 3 é igual a 32. E o que é, então, o nosso P? P é a idade do pai. Não é assim? P é igual a 32. Essa é a alternativa correta. A letra B de bola. No táxi que entrei, havia 8 passageiros. Pouco depois, 3 pessoas desceram e 2 entraram. Quantas pessoas há no táxi? Charada matemática. Vamos lá? Interpretando bem o enunciado. Olha só. Temos um táxi. Considere, tá bom? Aqui é um veículo. Aqui na frente nós teremos o motorista. No táxi que entrei, havia 8 passageiros. Portanto, o motorista já está aqui. Havia 8 passageiros. 8 passageiros. Mas atenção. No táxi que entrei. Então, eu vou entrar. Já haviam 8 passageiros e eu entrei. Aqui estou eu. Pouco depois, 3 pessoas desceram. Então, vamos tirar. 3 pessoas desceram. Tudo bem? Desconsidere. As 3 desceram e 2 entraram. Olha aqui. 2 entraram. Quantas pessoas há no táxi? Temos o motorista. 1. Depois temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos no táxi 9 pessoas. 9 pessoas. Alternativa correta. A letra A de abelha. Simplificando a fração 75 sobre 30, obtemos fração. Vamos lá? Ele pede para simplificar a fração. Vamos dividir, então, pelos números possíveis aqui entre 75 e 30. Afinal, estamos simplificando ela. Bom, não vamos começar. Professor, são números grandes. Eu não sei por qual número eu começo. Começo pelos menores. Tudo bem? Olha só. O 75 é um número ímpar. Então, não vamos começar por 2, né? Temos que achar um número que seja divisível pelos 2, tá bom? O 75 dá divisão por 3? Sim, dá divisão por 3. O 30 também dá divisão por 3. Como que fica, então? Olha só. O 75 dividido por 3 dá 25, não é verdade? Afinal, 25 mais 25 são 50, mais 25 são 75. Então, 75 dividido por 3 é igual a 25. Isso. E embaixo? O 30, se dividirmos por 3, tranquilo, né? Dá 10. 10 vezes 3 são 30. Já simplificamos uma primeira vez. Tem essa alternativa lá nas respostas? Não, professor. Essa não. Vamos tentar simplificar mais? Pode ser? Bom, por 3 já fomos. Por 5 dá divisão? Sim, 25 está na tabuada do 5. Então, vamos ver. 25 dividido por 5, o 10 também dá divisão por 5. Olha só como que fica. 25 dividido por 5 é igual a 5, na verdade. 5 vezes 5 é 25. 10 dividido por 5 é 2. Pronto. Agora, já simplificamos bem aquela fração inicial, não é? Dá divisão ainda? Dá simplificação ainda? Não. Já paramos por aqui, não é? Tem essa alternativa? Tem sim. Olha aqui. 5 sobre 2 é a simplificação da fração 75 sobre 30. A alternativa correta, portanto, é a nossa letra C, de cebola. Qual a área de um terreno que mede 11 metros de largura por 21 metros de comprimento? Noções de geometria, cálculo da área. Olha só. Vamos desenhar esse terreno? Que tal? Facilita, né? Desenhar facilita. Na medida do possível desenho, tá bom? Temos aqui, então, um terreno retangular, não é verdade? Por quê? Porque ele mede 11 de largura. Aqui está a largura. 11 metros de largura por 21 metros de comprimento. A parte maior, comprimento, 21 metros. Ele pergunta qual é a área. Para a área, decore o seguinte. A área, muito simples, é igual a comprimento vezes largura. Só isso. A área igual a comprimento vezes largura. Ficou fácil agora, né? Basta multiplicarmos. 21 por 11. Cuidado na continha. Uma vez 1, 1. Uma vez 2, 2. Aí, uma vez 1, 1. Uma vez 2, 2. Pronto. Desce o 1. 2 mais 1, 3. E agora desce o 2. Simples assim. Aqui está a nossa resposta. A área, portanto, desse terreno é 231 metros quadrados, tá bom? Quando falarmos de área, metros quadrados. Tem essa alternativa? Tem sim, é a nossa letra D, de dado. Se lançarmos uma moeda, qual a probabilidade do lado cara ficar voltado para cima? Probabilidade. Vamos lá? Aqui está a nossa moeda. Moeda, você sabe, tem dois lados, não é verdade? Ou cara e coroa, não é assim? Então, se lançarmos essa moeda para o alto, quando ela cair, qual é a probabilidade do lado cara ficar voltado para cima? Se ela só tem dois lados, a chance dela ficar voltado para cima, o lado cara, é de? Sim, sim, de 0,5. 0,5. Que também é igual a 1 meio. Que também é igual a 50% de chance. Que também é igual a metade, não é verdade? Bem tranquila essa daqui, você concorda comigo? Todas essas aqui são sinônimos na matemática. A metade também é igual a 50%, que também é igual a meio. 1 meio, é a chance. 1 de 2. Temos dois lados, uma chance de duas de acontecer dessa moeda cair com o lado cara voltado para cima. Que também pode ser representado por 0,5. Isso aqui significa meio, tá bom? Tem essa alternativa? Tem sim a nossa letra C, de cebola. Num ginásio, há 32 alunas e 24 alunos. Qual a razão entre o número de alunas e o número de alunos? Razão. Vamos lá? Atenção. Na matemática, a palavrinha razão, olha como vai facilitar. A palavra razão tem o mesmo significado de divisão, tudo bem? Na matemática, quando você vê a palavra razão, ela tem o sinônimo de divisão. Agora facilitou. Olha só, num ginásio há 32 alunas e 24 alunos. Qual a razão? Olha aqui, razão é divisão, não é verdade? Razão é divisão. Qual a razão entre o número de alunas, 32, pelo número de alunos, 24. Essa é a razão. Mas tem essa resposta? Não. Por quê? Porque temos que simplificar essa fração aqui. Por qual número podemos simplificar? Professor, são números grandes, eu não sei por qual simplificar a princípio. Comece pelo mais fácil, gente. São números pares? Vamos simplificar, então, e dividir por 2 inicialmente, tá bom? Isso, olha só, os dois são divisíveis por 2, o 32 e o 24. Como ficará, então? 32 dividido por 2 dá 16, não é assim? E o 24? 24 dividido por 2 dá 12. Ainda dá divisão? Professor, dá por 2 também. Sim, são números pares. O 16 dividido por 2 e o 12 dividido por 2. 16 por 2 dá 8. 12 por 2 dá 6, não é assim? Sim. Se você tiver o conhecimento, já quiser simplificar direto, fica mais fácil. Porém, se você achar que os números são grandes, vai de 2 em 2. Não tem problema não, você vai chegar do mesmo jeito, tá bom? Olha só, ainda dá divisão, são números pares. Vamos dividir ainda por 2, tudo bem? Olha aqui, o 8 e o 6 dividido por 2. Ficará como? 8 dividido por 2 dá 4, não é assim? O 6 dividido por 2 dá 3. Agora, não dá mais para simplificar, né? Temos um número par, um número ímpar. Isso. Essa é a nossa resposta final. Tem essa alternativa? Tem sim a nossa letra C de cebola. 4 terços. O que você está achando desse material que eu proporciono para você? Se de alguma forma estiver colaborando no seu aprendizado, por gentileza solicito. Deixe um like, deixe um gostei. Agradeço de coração. Considere também se inscrever no canal. Vamos lá? Na divisão. Olha essa divisão. Temos no dividendo o X, tudo bem? Temos no divisor o 6. Temos no quociente o resultado, o 9. E temos o resto, o 4, tudo bem? Dividendo, divisor, quociente e resto. Como sabemos quanto vale o X? Olha só. Faremos aqui a operação inversa. Não é divisão? Daqui dá para fazer a multiplicação. Se eu fizer 6 vezes 9, dará 54, não é verdade? Isso. O que número é o X que, tirando 54, sobra 4? É o 58. Você compreendeu? Sim. Tudo bem? Vamos ver? 6 vezes 9, dará 54. Bom, para sobrar 4, o nosso dividendo tem que ser 58. 58 menos 54, dará 4. Portanto, o nosso X vale 58. A alternativa correta é a nossa letra C de cebola. Ana somou 9 centenas ao número 5.890. O resultado que ela encontrou foi adição. Vamos lá? Ao pé da letra. Ana somou 9 centenas. O que são 9 centenas? São 9 vezes 100, não é verdade? Olha aqui. 100 vezes 9. 9 centenas. Isso. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. Portanto, Ana somou 900 ao número 5.890. Então, 5.890 mais os 900. É só fazer a continha de soma. 0 mais 0, 0. 9 mais 0, 9. 9, 8 mais 9, 17. Tudo bem? Vai 1. 5 mais 1, 6. Portanto, o resultado que ela encontrou foi 6.790. A alternativa correta é a nossa letra B de bola. Espero ter colaborado com você, tá bom? Desejo tudo de bom a você e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Então, vamos lá.